Estamos nos dois minutos finais do primeiro tempo. É o Imortal Tricolor em busca do gol. Luan tenta o Pedro Rocha. Aqui o lance pro Gal Moura. Fazer o maquete! Gol! Do Imortal! Do Grêmio! De Gal Moura! O Grêmio tem mais qualidade. O Grêmio tem hierarquia. O Grêmio é imortal. O Grêmio é copeiro. O Grêmio chega lá. Faz, Léo! Faz, Léo! Léo Moura, o primeiro gol com a camisa do Grêmio. É no primeiro jogo da Libertadores. Que estrela! Léo Moura, mortal, decisivo. 1 a 0, Grêmio! Na velocidade, o Grêmio pode chegar. Ramiro entrou. Bola pro Ramiro. Opa, isso é pênalti! É pênalti para o Grêmio! O árbitro não teve nenhuma dúvida. Assim como eu não tive, o árbitro Dario Herrera não teve. Ele marcou o pênalti. Claramente empurrado. O Ramiro. Nenhuma dúvida. O Vale veio por trás na corrida do Ramiro. Autorizado, Luan. Pênalti para o Grêmio. Parte pra bola, Luan. É pro pé direito. É rede! Gol! 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 Do imortal! É do Grêmio! É de Luan! Seis minutos da etapa final. Respeitem o Grêmio. Quatro finais de Libertadores. Dois títulos. A alma castelhana aparece na estreia. Num jogo fora de casa. Contra o campeão da Venezuela. Muita calma. Muita categoria de Luan. Emoção da Libertadores pra você. Olha a chegada boa aqui do time do Zamora. Bloqueado espetacularmente o Galhardo. Na hora de concluir. Na hora de definir. O Grêmio é raçudo. Mostra a alma castelhana e bloqueia tudo. De novo o Galhardo. Na hora de chutar. Tinha o bloque do Thierry. A vibração do defensor. Perfeito. Cirúrgico. Mas tudo começa com o erro de passe do bairro. Não pode cruzar a bola. Pode não. Tem que abrir o olho. Penha para o escanteio. Mais uma vez ele. Vai empilhando escanteios ali o Penha. Dois a zero o Grêmio. Um gol em cada tempo. Léo Moura e Luan. Penha para o escanteio. Jogada aérea. É lá em cima. Bem colocado o Thierry mais uma vez. Sousa para o rebote. Barrios deu o primeiro bote. Agora chegou ali o Everton. Complicou pro Sousa. Ele tenta chutar. Consegue chutar. E erra tudo. É bem fominho o Sousa, hein? Penha. É pro Hernandes. Chegou no encalço dele ali o Kahneman. O lance tá vivo com o Penha. E agora sai o passe pro Hernandes. O Uribe não domina. Michel. Vão Michel. Vambora Michel. Sai o passe pro Lucas Barrios. Passou dele. Chegou ali o Hernandes pro corte. O Ovale se atrapalha todinho. Tá tontinho o Ovale. Ele chega pra evitar a saída. Barrios em cima. Filipeto. 38 minutos. O Grêmio com mais poste de bola o jogo inteiro. 55% do tempo. A bola é gaúcha. É brasileira. Tá parado o lance. O Santos estreia fora de casa também. Daqui a pouquinho, nove e meia da noite. Olha aí o Fernandinho no lugar de Miller Bolanhos. A última troca da partida. Bom, acertamos que o Fernandinho entra no lugar do Bolanhos. Antes tarde do que nunca, né? Boa alteração. Podia ter entrado um pouco mais cedo. Jogo de 16 faltas. Oito de cada equipe. Apenas dois cartões. Ambos para o time venezuelano. O Ovale e Vargas. O Uribe mais uma vez. Kahneman tira dele. E aqui sai o passe pro lado. Buscando o Penha. Já se mandou o Hernandes. Vamos ver o Penha contra o Marcelo. Sai o passe por dentro. Apareceu ali bloqueado o José Pinto. Recupera Everton. Vambora Everton. Vambora Everton. Fernandinho já passou lá em cima. Tem o Barrios também chegando. Vem, Fernandinho. Um ataque do Grêmio contra golpe brasileiro. Vamos lá, Fernandinho. 39 minutos. O Grêmio prende a bola no ataque. Já não tá muito afim de correr, não. Ramiro. Michel. Grande atuação. Grande vitória. Tem que respeitar o Grêmio. Léo Moura. Vem pro lado do campo, Grêmio. Fernandinho. Ele encara o Melo e não passa no primeiro momento. Mas insiste, Fernandinho. Tem que ser assim. Vai, Fernandinho. Ele limpou tudo. Olha o Fernandinho. Em cima do Filipeto. Ganha o escanteio, Grêmio. Daqui a pouco meteu uma arrancada ali. O Fernandinho tava indo lá dentro, hein? Olha o professor. Tamo junto, professor. Que estreia, hein? E o Juizão tá derretendo. Muito calor. Vamos para o escanteio com Everton. Quase 40 minutos. Renato vai chegar dentro de campo daqui a pouco. Olha o Renatão ali, ó. Embaixo do vídeo. Everton. Sai cruzamento baixo por ali. Não funciona o lance do Michel. Fica com o tiro de meta. O time venezuelano. Doze escanteios na partida. O Grêmio tem quatro. E o time do professor Francesco Stífano tem oito. Os números pra você numa transmissão especial dos canais Fox Sports. Comentários de Zinho e de Leandro Queçada. Nenhum detalhe perdido pra você. Vem o Penha. Ele não passa pelo Marcelo. Chega o Everton na raça também. Recupera a posse. Bora por aqui o Hernandes. Ele não consegue cruzar. O Everton colou nele. E agora, hein? A passar como? Tem que fazer o passe. Sousa. Esse é habilidoso. Vem o Sousa. Michel toma a frente. Toma a bola. Toma tudo. E vem o Grêmio. Barrios. Ele foi empurrado pelo Hernandes, hein? Tá empurrado. Tá puxado. Opa! E pão do Hernandes. Não, não tocou as costas. É um bazar. Vamos pra 41 minutos. Hashtag Libertadores Fox Sports. Parte Penha para o escanteio. Vem a bola aérea. Aparece bem ali o Jailson pro corte. Contra-ataque. Será que rola, hein? Léo Moura tentou a arrancada. Galhardo cometeu a falta. O jogo parou. 46 minutos. Reta final. Últimos instantes. O Grêmio volta a jogar dia 11 de abril. Falta um pouquinho ainda. Falta bastante, né? É em casa. Contra o Deportes e Kiki. Nessa novíssima Libertadores. Que vai até novembro. Dez faltas, o Samora. Oito do Grêmio. Dois cartões para o time venezuelano. O Vale no pênalti. E Vargas. Hashtag Libertadores Fox Sports. Quem foi o craque da partida pra você, hein? Quem foi? Vários, vários, vários candidatos. Todos do Grêmio. Um deles é o Kahneman. Cachorro louco, hein? Saiu no encalço e todo mundo. Parou todo mundo ali. Ramiro foi gigante. Léo Moura foi gigante. Uma atuação gigantesca. Dá uma caceliana no Grêmio. Dois a zero fora de casa. Últimos minutos. Sousa. Olha o Sousa. Tabela Funcena acompanha. Aí aparece o Marcelo Oliveira. Ficou caído o Sousa. Vamos lá, Ramiro. Boa bola pro Fernandinho. Bota fôlego aí, Fernandinho. Barros acompanha. Vem o Fernandinho. Cabe o terceiro gol. Vem Barros de frente. Vamos lá, Barros. Vamos lá, Barros. Ele é bloqueado pelo Fernandes. Fernandes se lesionou, hein? Tá puxando a perna lá. Ficou fazendo flexão. Ronaldo de Fernandes. Parte ao vale. O jogo exigiu muito fisicamente. Não só do Grêmio. Também do time venezuelanozinho. Sem dúvida, né? As condições do gramado. A viagem pro Grêmio, né? Mas a gente vê que a própria equipe do Zamora que tá acostumada aí com o clima, sentiu também. Muito. Demais. O Grêmio bloqueia tudo na entrada da área. Chega ali o Penha. A abertura com Sousa. Não passa pelo Marcelo. Mais um escanteio. Impira o escanteio. Se não consegue nada, o Zamora. Que fique assim. 48 minutos. Prometeu o jogo até 50 ao juiz argentino. Todo mundo cansadão, mas é isso aí. É luta, é garra, é vontade. É estreia em Libertadores. É um bicampeão da América. Que esses jogadores representam. Barrios faz o corte. Insiste por aqui o Ronald Hernandes. E dele cruzamento bloqueado pelo Everton. Professor ali embaixo não sabe o que vai fazer mais, né? Insiste, orienta, mas o time venezuelano não consegue entrar. E quando entra, tem ferrúrio. Divide a parada de novo ali o Michel. Agora fica com Sousa. E aqui bate o José Pinto. Sousa. Ronald Hernandes. Último minuto de partida em Marinas. Vem pro fundo o José Pinto. Na combate o Thierry. Só protegeu o Thierry. Enganou ali o Pinto. Pobre do José Pinto. Marco, você e o Zinho falaram de preparação física. O Rogério Dias, que é o preparador do Grêmio, foi... Emoção da Libertadores pra você. Olha, chegada boa aqui do time do Zamora. Bloqueado espetacularmente o Galhardo. Na hora de concluir. Na hora de definir. O Grêmio é raçudo. Mostra a alma casteliana e bloqueia tudo. De novo o Galhardo. Na hora de chutar tinha o bloque do Thierry. A vibração do defensor. Perfeito cirúrgico. Mas tudo começa com o erro de passe do bairro, né? Não pode cruzar a bola. Pode não. Tem que abrir o olho. Penha para o escanteio. Mais uma vez ele. Vai empilhando escanteios ali o Penha. 2 a 0 Grêmio. Um gol em cada tempo. Léo Moura e Luan. Penha para o escanteio. Jogada aérea. É lá em cima. Bem colocado o Thierry mais uma vez. Sousa para o rebote. Bárgios deu o primeiro bote. Agora chegou ali o Everton. Complicou para o Sousa. Ele tenta chutar. Consegue chutar. E erra tudo. É bem fominho o Sousa, hein?